A Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, eles publicaram umas recomendações ao respeito da vacinação. Recomendação delas é a seguinte. Todos os casais que tiverem chance de se vacinar com a vacina de covid-19, é recomendável se vacinar. Mas de os casos que não tem essa possibilidade, eles, essa possibilidade de se vacinar, doutor, mas se as sociedades internacionais recomendam que todo mundo deve se vacinar, os que tem chance de se vacinar, se vacinam antes do tratamento ou durante o tratamento, é recomendável que eles se vacinem. Eu que não tenho chance de me vacinar, será que eu preciso adiar, aguardar até me vacinar para fazer o tratamento de reprodução assistida? Não. Quem não conseguiu se vacinar, não tem problema. Por quê? Porque o tempo que você espera, talvez você está esperando desde 2020, desde março de 2020, você pode estar com 39 anos, março de 2020, março de 2021, não tem vacina ainda para você que não era da área da saúde e você está esperando o ano. Quanto demorou para você se vacinar? Quanto diminuiu a chance de você ter um embrião euploide, que é o embrião que vai nos dar um bebê. E talvez você não precise nem fazer biópsia, mas a chance de ter um embrião euploide caiu 13% ou 10%, vamos pensar. Vamos por uma média, 13%. Minhas chances de conseguir um embrião euploide dos 38% aos 39%, enquanto eu esperava entre março de 2020 para março de 2021, caiu 13%. Então, Dr. Júlio, quem que me devolve essas chances de conseguir o meu embrião normal? Ninguém. Então, qual é a recomendação? A recomendação é não adiar o tratamento de fertilização in vitro, a menos que você tenha menos de 30, 31, 32 anos, onde a chance de gravidez ela se mantém, ela perdura igual sem alterações até os 32, 33 anos. Se você já tem 33, e um ponto importante é, Dr. mas eu quero adiar, você pode adiar a gravidez, o que não quer dizer que você não deva aproveitar a tua idade para conseguir teus óvulos, teus embriões. A resposta da sociedade é não, você não deve aguardar até você ser vacinada. Não deve aguardar porque, primeiramente, hoje existe a possibilidade de preservar a fertilidade. Preservar a fertilidade, ou seja, de fazer o tratamento de fertilização in vitro, mas engravidar só depois. Três meses depois, seis meses depois, ou até anos depois de você ter feito tua fertilização in vitro. Quer dizer que você pode, sim, guardar teus óvulos, se você é solteira e ainda não pretende engravidar, tem 33, 34, 35 e quer engravidar só com 38, 39. Ou quando você conheça teu parceiro ideal, é o momento de guardar teus óvulos e de preservar tua fertilidade. Ou o casal pode obter os óvulos, gerar os embriões, ou seja, fertilizou óvulos com embriões, que podem ser hoje congelados pela técnica de vitrificação, sem nenhum prejuízo no resultado, esperar a vacinação para depois transferir os embriões, talvez em setembro ou em março de 2022. Quando ela já estiver vacinada, já tiver esperado um, dois meses para essa vacina fazer efeito, por exemplo. Mas muitos me perguntam, doutor, transferir no futuro, sem prejuízo no resultado, hoje a preservação da fertilidade com as novas técnicas de congelamento de óvulos ou embriões, nos permitem agir praticamente sem nenhum prejuízo. Então quem me pergunta, doutor, posso transferir sem prejuízo no futuro? Sim, porque hoje a sobrevida dos embriões é maior a 98.5%, ou 98%. E quais são os embriões que se você congela, talvez eles não sobrevivam? Aqueles embriões em geral que têm um baixo potencial. Aqueles embriões que têm uma qualidade baixa. Aqueles embriões que você já vê que são muito lentos. Aquele embrião de sexto dia, sétimo dia, com pouquinhas células classe CC, que talvez ele não teria o potencial de produzir uma gravidez, ou que realmente um pequeno estresse do congelamento possa já fazer com que ele não evolua. Mas você imagina que, se você tem 10 embriões, nós esperamos que sobreviva 9 ou mais. Se você tem 100 embriões, nós esperamos que sobreviva 98. Então a sobrevida dos embriões hoje é altíssima. O que não nos preocupa no resultado de chances de gravidez. Porque sabemos que a grande maioria não terá dificuldade com os embriões que nos dão chance.